O Brasil tem 47 milhões de estudantes na educação básica, o mesmo patamar registrado antes da pandemia. Os números são do Censo Escolar de 2022, divulgados hoje. Foram registrados 47,4 milhões de matrículas nas escolas da rede pública e privada em todo o Brasil. 714 mil a mais em comparação com 2021. No ensino médio, o crescimento foi de pouco mais de 1%. No fundamental, que concentra o maior número de alunos, o aumento foi de 13,7%. Já a educação infantil registrou alta de 8,9% na rede pública e 29,9% na rede privada. A partir do levantamento, um dos focos do Ministério da Educação deve ser o combate à evasão escolar. O Censo mostra que mais de 1 milhão de crianças e adolescentes, entre 4 e 17 anos, estão fora da escola. A pesquisa revelou ainda que há muitos alunos que não aprenderam a ler e escrever na idade adequada. O aluno de 15 anos no Brasil, ele não se sai bem, em média, em ler e interpretar textos com uma complexidade proporcional à idade dele. No radar do governo está a capacitação dos professores. 400 mil profissionais do ensino básico não têm formação superior completa. Também serão necessários investimentos em conectividade, com internet e equipamentos de qualidade em todo o Brasil. Tem escola que está conectada, mas não consegue abrir um vídeo por conta do nível de qualidade da internet. Então, quando a gente fala em conectividade, não é só levar a internet. É levar a internet de qualidade e levar o equipamento, o computador, o acesso ao professor e ao aluno desse equipamento.